Um idoso de 62 anos, condenado pela participação na morte de um homem de 52, ele foi preso em Ipatinga, no Vale do Aço. O detalhe nesse caso é que a prisão aconteceu 22 anos após a ação criminosa ter sido registrada. O Marcos Lessa vai pontuar pra gente direitinho esse assunto aqui. Marcos, já temos ali com 11, 59. Vamos falar boa tarde pra você, Marcos. Boa tarde pra você também, Nico. Pra todos que nos acompanham aqui nesta quarta-feira no Balanço Geral. Nico, a prisão desse idoso de 62 anos está relacionada ao crime de homicídio que aconteceu em 19 de maio de 2002, no bairro Caçula, aqui no município de Ipatinga. A vítima é um homem de 52 anos que estava na porta de casa, no Caçula, quando de repente aparece um indivíduo e executa esse homem de 52 anos a vários tiros. Consta no processo, Nico, que esse homem de 52 anos, ele é contra o namoro, o relacionamento de uma afiliada com esse homem de 62 anos. O que seria a motivação desse crime ocorrido há pouco mais de duas décadas, mais precisamente, 22 anos. Então, o que acontece? O Ministério Público apura esse caso e consta que, além desse homem de 62 anos, a afiliada da vítima de 52 anos também é responsável por esse crime que aconteceu no ano de 2002, aqui em Ipatinga. O homem de 62 anos, ele foi condenado a 15 anos de prisão e dois meses e a mulher a 17 anos e quatro meses de prisão. Eu volto contigo.